Música Quem acha a cabina do crime? Cadê no titio? Você liga nessas ideias aqui ó Vai, na espera de natal E nós aqui Sete mil humanos sem motivo pra rir Já é quase meia noite Esse horário é cruel Queria poder conversar com o Noel Ia fazer um pedido assim Ei velhinho, traz a liberdade pra mim Não, não foi possível Nem ele me atende Nem sequer veio aqui pra poder ver a gente Sair, não dá Vou dormir se pá A jegue é o melhor lugar pra pensar Meus pensamentos viajam no tempo Lembro de umas vidas que até me arrependo Mas fazer o que? Se assim for escrito A profecia se cumpre Em 2002, depois de Cristo 28 de janeiro de 98 Vou passar batido Não, não, espera um pouco O posto tá vazio É só dar o bote É entrar, enquadrar e trazer o malote É Ali tem grana de sobra, Dom Dá pra repor o que foi gasto no Réveillon O restante é só investir Demorou Marquinho, pode crer Vamo aí Tô ligeiro e atento Quando ele vacilar É essa que eu lento já Na intenção, tô colando do lado O frentista me ignora De chapéu atolado Tô tranquilo, sem brilho Na pura calma Sem medo, remorso, sem trauma Boa noite Vai o que, gasolina ou álcool? É assalto Cada pessoal, tiozinho Eu lamento Na moral, na moral Vamos pra dentro É Cê vai me dar todo o dinheiro Firmeza? Anda, não embaça E põe tudo na mesa É, tio, tio Essa é a vida de quem tá loucando Mais ou menos assim, ó 3, 1, 0 O tempo acabou Garança não vira O que fica, ficou Aí, tiozinho Põe tudo no pacote Vai logo Ih, peguei a boa Irmão, ganhei na loto Mesmo sozinho Cumpri a missão Pipoca é pipoca Ladrão é ladrão Tiozinho, senta aí Não vai sair daqui, hein Fica no sossego E espera eu sair De canto Filmei o movimento lá fora Tudo normal Essa é a hora Tô saindo Pela ordem Na lateral da perna Muciei minha 9 Tô no contrato Já tô de saída Sinto ao mesmo tempo Uma brisa esquisita Um vento forte Bateu no meu rosto Irmão, me arrepiei Ó, dos pés ao pescoço Dirijo devagar Mas preciso correr Embaça geral Se você é covinho Me vê Cagueta grandão Se pra até me mata Só pra ser herói Salvador da pátria É, bem no sapatinho Peguei a estrada Duas da manhã Já é madrugada Minha irmã Sem saber Deve tá me esperando Itapéu A Minas Gerais Tô chegando Passou a milhão Atravesso Bragança Esqueci de tarde E espera o canto É, tô de saída 97 CL Carro de fuga Melhor que a Paraty Olho pro banco A minha direita Vejo a nove O dinheiro E penso É muita letra As armas Tem um certo poder Faz você pensar Que é o foda Sem ser E hoje eu sei muito bem A real intenção Seja bem-vindo A casa de detenção Seja bem-vindo A casa de detenção Essa é a vida De quem tá no clima Pensa No clima Ok DJ Lu Seja bem-vindo A casa de detenção Salve, salve Família Firmeza Total Gravação aqui Show livre Acabamos de fazer Que honra Mais uma vez Sonhei muito com isso E hoje Terceira vez Sempre bom poder Estar aqui É O pessoal aqui Né A produção toda Apresentadora Né Sempre pessoas maravilhosas Que nos recebem Com muito amor Com muito carinho Né Amam a música Amam o que fazem E a gente aqui Se sente lisonjeado Ok Tamo juntão E esse programa aqui Ó Estará No Youtube E também Em todas as outras Plataformas digitais Então assista Consuma Rap Nacional Ok Tamo juntão Família Dexter Aqui Hoje No show livre Assiste aí Paz E até a próxima Valeu Tchau Tchau